Mas é lembrar num bar tomando Danone? Ó, vamos tomar uma cervejinha com colarinha. Ele disse, é isso o Danone? Aí eu pronto. Aí ficou. Danone, Danone. Eu tô famoso nas cochas dele com o Danone. Como é que é essa amizade de vocês dois? Cara, vocês são muito parecidos. Não, sensacional. Que isso. Nós tava agora juntas esse dia. Claro, não tá no Rio, pô. Eu tô me escondendo dele, senão ele não deixa eu comentar. Porque é toda hora resenha aí, Danone. Se você vier aqui pra casa, você não vai comentar. Eu tô tentando me esconder. Cadê você, irmão? Porra, não quer me ver? Eu vou aí onde você tá. E ele vai. Falando nisso, entra aí, Adriana. Ave Maria. O homem abriu o olhão aqui. Aí eu disse, eu te digo, deixa, a patroa tá aí, tomar os cabecinhas secos, o Rogério e o Senne, né? Que foi uma homenagem. É uma homenagem, lógico. A mulher não queria, não. Por causa do que eu disser, Rogério, o Senne. Aí o Buqueque da Silva, ela disse, tira o Senne. Eu disse, não, tem que ter o Senne. Ela, mas Senne não dá, que é da família. Eu disse, não quero saber. O Senne é importante. Se não tiver o Senne, não bota. Não é o Rogério. Aí ela tira o Senne, eu boto o Senne. Ela tira o Senne, eu boto o Senne. Quando ela disse, não vai ter Senne, eu disse, não vai registrar você. Quando eu fizer um aí fora, eu boto. Rogério, o Senne, ela disse, tome, bote logo. Caraca, cara. Botou rapidinho. Ah, botou rapidinho. O Senne, botou rapidinho. E tu não teve nenhum Adrianinho ainda, não? Se eu tivesse o quinto, era Adriano Imperador. É? Era, mas... Tinha que ser Adriano Imperador. É Adriano Imperador. Se não tiver Imperador, não... Não é o Adriano. É, não é o Adriano. Mas eu não quero mais, porque o Rogério, o Senne e a Ave Maria. É? O menino não para. É uma máquina. Aí eu disse, ainda quer ter o quinto. Aí não quero mais. Eu vou até fazer a cirurgia agora, esse dia aí. Vai fazer? Vou, vou. Tem certeza? Vou, vou. Não dá mais não. Vai botar o Adriano aqui? Não, não, vai mais não. Dedico, fica só você mesmo. Cara, como é que é agora? Você é a resenha de vocês, cara. É muito engraçado. Vocês fazem as coisas. Não, quando nós se vê, é porque foi construída essa amizade. Quando vocês se conheciam? Como foi? Ele tinha 13 anos, tinha 17 anos. Nós moramos no Morro da Viúva, ali, onde era a concentração do Flamengo. Então nós pegávamos 4, 3, 3, 4, 5 horas da manhã para ir treinar na Gávea. A gente até viu o Dênis, né? Que era o cara que ia ser um... Lembra o Dênis? Dênis, a portuguesa. Aí veio para o Vasco. Dênis, pô. Como é o nome dele? Não é Dênis, não, pô. Como é o nome dele? O cara falou agora. Como é o nome do cara da portuguesa, pô? Da portuguesa. Não era Dênis, não? Não era Dênis, não? Deixa eu ver aqui. Hã? Dênir. Dênir. É Dênir. Você falou Dênis. É porque a língua fala assim, né? É porque a língua não... Dênir. Então, a gente como pegava o 4, 3, 3, 4 de manhã, 5 e 6, foi a hora do que aconteceu. E foi ali na Lagoa. Ah, vocês viram o acidente do Dênis? É, do lado. Quando nós chegamos, estava lá o acidente e tudo e tal. Nós todos descemos do ônibus para ir ver e tudo. Porque foi do lado da Gávea. Mas ele estava lá ainda? Estava, mas só que não poderia haver mais. Porque já tinha um, né? Que ele coisou com o cinto ter focado na hora da... Da porrada. Então, a gente moramos esses tempos todos juntos, né? Então, uma vez, nós não tínhamos dinheiro para pagar a passagem para vir treinar. Aí, um tinha, mas passava por trás. Vai, vai. Quando eu passava, vai. Então, a amizade foi grande, foi construída, não foi comprada. Então, ele que inventou esse negócio do Danone. Quando ele foi embora, se tornou imperador. Eu fui embora, o São Paulo me contratou. Depois contratou ele. Quando ele chegou, disse, vamos treinar. Agora, depois do treino, vamos tomar um Danone. Para lembrar da vaca magra. Que não tinha carro, não tinha porra nenhuma. O nosso salário era ajuda de custo. Era 180 reais. Dava para comprar um desodorante. Que só era para você pedir o táxi. Ei! Ei! Se não tivesse desodorante, saia o... Um desodorante, paixa, escova e alguma roupinha só para coisar. Então, vamos lembrar dessa época, agora da vaca gorda que nós temos tudo. Eu disse, é, mas é lembrar num bar tomando Danone. Ó, vamos tomar uma cervejinha com colarinha. Ele disse, é isso o Danone mesmo? Aí, pronto. Aí, ficou. Cara, que maneiro. Danone, Danone. Eu estou famoso nas cochas dele com o Danone. O povo só me contrata por causa do Danone. Alô, Nestlé. É. O Danone, cara. Eu não sabia que vocês eram amigos assim desde a base do Flamengo. Desde a base. Não é da agora. Desde a base. Desde a base. Desde a base. Morou ali na Morda Vila Batista. Na Morda Praia do Flamengo. Já disse, Fabiano, Fabiano, o Índio, o Sávio, Hugo, Marco Aurélio, Jacozinho, Rodrigo Mendes. Todos moravam lá. Magno, um atacante rápido que tinha. Todos moravam lá no nosso prédio. Todos, todos, todos. E esse é muito Rio de Janeiro, né? Quatro, meia, quatro, quatro, três, três. Quatro, meia, quatro, três, era. Cinco e meia da manhã pra chegar na Gávea. Às seis e meia, se trocar e treinar. Mas vocês nunca perderam contato? Nunca. Ou quando você foi pro lado, pro outro? Não, aí não é perdeu, né? Aí depois foi quando a gente se encontrou no Flamengo, no São Paulo. No São Paulo. Aí foi onde é. Aquela alegria, emoção, pronto. Até hoje a gente tem contato, contato. E o meu irmão que eu amo. O cara é sensacional. Eu queria muito trazer ele aqui. Mas ele não vem, ele é ridículo. Às vezes ele marca. O ruim é chegar um dia antes e não achar ele mal. Às vezes é tipo assim, duas horas antes, né? Duas horas antes. Ele é o maior amigo que você fez no futebol, você acha? O Alex Gia. O Alex Gia porque foram sete anos juntos, né? Foram três no Goiás, dois no Santa Tiena, um no Paris-Saint-Germain e um no São Paulo. E até hoje nós sempre tá junto. Então depois o Alex Gia tá em Goiânia. Aí agora, depois do Alex Gia, pra mim o Didi que é a pessoa mais especial da minha vida. Eu tenho um carinho muito, muito grande por ele. Eu acho que você... É como se nós fossem irmãos que a gente nasceu juntos, sabe? De sangue. Então é impressionante aquilo ali. Não tem explicação. Quando nós tá juntos, não tem explicação. Por exemplo, se eu vou pra casa dele, se nós tá bebendo, eu chego, por exemplo, sete horas da manhã. Quando é quatro horas da manhã, eu quero ir pro hotel descansar e tal. Porque eu tenho comprando isso no outro dia. Pronto. Ele pega aqui e agarra aqui. Aí não deixa eu mais sair. Não deixa mais. Por isso que tu não pode... Aí por isso. Quando ele pega aqui, já era. Aí nós beba assim. Então, olha só. Tem aqui o QR Code pra vocês apontarem. Rio de Janeiro, Niterói. Enfim, tudo por aqui. Barra. Todas as regiões aqui do Rio de Janeiro, Niterói também. E utiliza o cupom BARBA10 pra 10% de desconto nessa pizzaria fantástica. Temos aqui embaixo também alguns produtos pra vocês. Enfim, quem quiser comprar aí, aproveitar ainda as promoções Black Friday. Passou Black Friday? Passou, gente. Sabe que passou. Mas ainda tem muita promoção. Então, clica aqui. Tem Playstation, tem Xbox, tem computador, tem celular. Enfim, tem de tudo aqui embaixo. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou. Compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do Barbie e o Barbacast aqui pra vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando pra trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força. Se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nóis. Tamo junto e até a próxima.